Fala galera, aqui eu volto com mais um vídeo de invasão em last day, galera, e ainda não consegui finalizar a missão do invasor, tem que achar um sargento com o boss que não tá querendo aparecer de jeito nenhum, mas temos aqui invasão de vingança, assassins, vamos ver aqui o que que vai ter, e entrando aqui na base galera, vamos ver se ela é boa, se não é, o que que vai ser, mas deixa seu like que já tá sendo bom pra mim, já tô ficando feliz, e vamos aqui ó, já tem uma moto, opa nóis, já tem uma moto, isso é um ótimo sinal, se tem uma moto aqui é um ótimo sinal de coisa boa, só tem um pinguinho, tem um pouquinho de gasolina ali, vai fazer o que? Tá de boa, tá de boa, tá de boa, ó, vamos lá, e vem aqui ó, e vamos tacar essa gasolina, beleza, já vamos puxar um C4, provavelmente vai pedir, né, o bauzinho lá de fora, outros bauzinho lá de fora, a torre tá apontando pra cima, ó, já tem uma parte aqui, level 1, provavelmente eu vou quebrar, ó, ih rapaz, tô achando que essa base ela divide, hein, caraca, será que eu já invadiu a base? Eu lembro de uma base, mais ou menos assim, e eu não achei nada de bom, porque tipo assim, se eu quebrar aqui, ó, vamos quebrar, ó, deve dividir, né, descer um pedaço pro lado, um pedaço pro outro, e aí eu vou de cara com a parede level 3, ó, falei, 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 então eu vou explodir aqui, ó, vamos explodir pro lado de cá, e ver o que que dá, ó, 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 chama ali, três bauz, zumbi, zumbi já tão aqui, já tão aqui, sai fora, seus bichos feios, ó, lá, 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 escarte na dentada, beleza, e esse daí, ó, corta esse camarada, ó, corta esse camarada aí, beleza, ó, ele já era, e esse aqui também, ó, já era, enchei minha vida, ó, já chamam uma galerinha de baú aqui, né, a galerinha de baú, mas eu só achei que eu vou explodir outro ali pra cima, ó, martelo, haha, eu sei que é martelo, tá de boa, eu quero pra outra conta, a conta secundária, eu quero martelinha, hein, ó, ó, vamos já pegar aqui, e explodir lá, galera, vamos explodir, vamos explodir, e vamos explodir, ó, pra cá, então eu tô passando pro lado errado, passando pro outro lado, vamos explodir aqui, ó, aí já vai explodir esse baú aqui de baixo, e abrir lá, ó, 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 e já veio zumbi, e já vai vir zumbi, parece que abriu só um comodozinho, né, será que a gente não vai achar a parte da mira de ouro nessa base? Que que é isso? Ó, vida, descemos, mas eu aperto o botãozinho, aí, vida, sobe, ó, subiu de novo, e assim, ó, 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 já era também, ó, dois baús aqui, ó, ó, o que tem nesse baú aqui? Será que é ferro? Será que é o quê? Sacanagem, né, vou deixar aqui, ó, pra gente usar ela, ó, sacanagem, galera, a gente apareceu de level 2 ali, ó, só que a gente não viu, ó, Nem precisava ter explodido, então vamos ficar, opa, né, pra fazer aqui não, vamos ficar nesse baú aqui, galera, vamos ficar nesse baú e ver se vai vir coisa boa, ó, martelo de novo? Então, literalmente, quem tá precisando de martelo, essa é a base, pô, tô precisando desse martelo lá na conta secundária, hein, que eu gastei ali, pode dar as outras modificações de arma se pedir, aí eu não vou ter, ó, vamos, 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 Ó, Scarlet na dentada, minha espada acabando, mas se eu não me engano, essa aqui é a última horda, né, é a última horda, depois é o bigode sai correndo, uai, gente, não vai vir coisa boa aqui? Uai, 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 que sacanagem, galera, não tem nada de bom aqui, ó, martelo de novo, provavelmente pro lado de cá teria alguma coisa, né, deixa eu ver aqui, provavelmente, É, daí deve ter mais baú lá, ó, martelo, nessa conta aqui não adianta eu levar martelo, eu vou levar esse daqui, ó, que por mais fácil que seja de fazer, eu esqueço de fazer eles Não, olha pra você ver, ó, vocês viram, ó, tem martelo aqui, aí tem martelo aqui, aí tem martelo aqui, e tem martelo aqui, gacetada, a base é que eu levo martelo de todo jeito Aqui não tem mais nada pra me levar que eu queira, ó, ó, não quero nem precisar de martelo, eu não quero nem levar frutinho, ó, não quero levar isso daí Aqui vem o que mesmo? Aqui, vazio, sacanagem, vamos quebrar que as bolas estão lá de fora, ó, vamos ver o que tem neles, vamos ver o que tem neles ali, ó, você tá doido, galera, não consegui achar A área que tem itens top, se tiver, né, eu presumo que tenha qualquer moto ali, às vezes nem tem Ó, esse aqui tá solitário, ó, ele tá cheio de balvo, ó, mas aqui ó, só falta que ele tá vazio, né, ó Ih, já deu o 100 ali, ih, eu não quero essas roupas gastas aí não Ó, Big John, deixa eu ver se eu quebrei isso daqui antes dele me matar Aí, ó, aí, 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 aí eu só tinha uma calça, eu, tipo assim, eu abri já clicando pra pegar o item Aí, isso aqui é uma calça feia, ô, galera, então se invadir essa base, lembre-se, vai pro outro lado lá pra ver se tem coisa melhor Porque esse lado aqui, a não ser que você precise de martelo, se você precise de martelo, aí vai pra esse lado ali que o trem é top, tá Mas já vamos passar aqui, ó, porque eu preciso achar o Sargento Kowalski, esse aqui eu já sei o que eu preciso achar Será que ele tá aqui, né, porque tem que completar a missão, tem que fazer invasão, quero fazer mais invasão Lembrando, galera, que aqui tem invasão todo dia, 8 horas da noite, galera, e a gente tem vídeo 11 da manhã, 2 da tarde 5 da tarde, 8 da noite, todo dia com o Last Day pra vocês, e também, de vez em quando, a gente tá postando novos jogos, tá Vamos, vamos, vamos ver se o Sargento tá aqui Sargentozinho Kowalski, não quer aparecer Ele não quer, já era pra estar naquele meio ali, né Se não tá naquele meio ali, ele não tá Ó, o meio tem de cura aqui, ó Tá ruim, tá ruim, tá ruim E vou tentar de novo, tá Vou lá pra o Tom Floresta e voltar aqui Quem sabe ele aparece no vídeo e ele fala Ah, é vídeo, vou aparecer Então, galerinha, voltei aqui, ó Ó, soldado ali já puxando o cochilo Ó, ele, 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 ele Ah, não é Quando eu vejo dois zumbis, esse aqui geralmente ele vem com dois zumbis ali, ó Ele ali, ó, ele ali, ó Ah, não é também, não? Ah, mentira Mentira que não é, galera Me enganou duas vezes ali Que no mapa ali, quando ele vem Ele vem perto de outro zumbi Aí eu falei, pô, é ele Mas eu vou continuar procurando aqui Porque invasão garantido Todo dia, oito horas da noite Deixe seu like Eu sou o Balto Até o vídeo do próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai, vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolto E vamos ganhar dinheiro E vai lá no meu canal E vai lá no meu canal